Estamos aqui hoje preparando uma moda para o nosso amigo Arimatélia, lá em Uberlândia Um grande apresentador Um abraço para ele, Guadalão Qualquer dia desses nós estamos aí, né? É isso aí E a moda é boa, isso De ginigênio, transporte de boiado Eu comprei uma grande boiada Que estava embaçada no norte de Deus Comprei mil e quinhentos novinhos E a boiada vem sempre o barril Transportei este carro no chão Atravessando o chão no morro do cheiro Pra em mercado e comer a campeada Comprei a boiada e paguei a dinheiro Oh, Minas Gerais Cuidado de gente, bom vai, moça Pra tirar o gado da migueira Eu abri a cordeira, soltei do estradão Mas a filha do fazendeiro Foi a doqueiro e acenava a mão Eu saí tocando a boiada Comforte e bacada no meu coração Te assalado e me aperta bastante Repito o berrante Tremendo o sertão Esse dia tocando a boiada Pra deixar o estado de Minas Gerais Com a poeira daquele escadão O meu coração pode se animar Em São Paulo eu vendei o meu lugar E apaixonado eu voltei pra trás Por de novo no norte de mim Buscar a menina pro chão de Goiás Vamos pra Goiás e atravessar as fronteiras E aí Tchau, tchau.